Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Dá uma olhada bem de pertinho aqui, ó Nível a laser, lançamento da Tresna, tá? Eu já tinha mostrado pra vocês um anterior O modelo que a Tresna tinha lançado recentemente E esse aqui é o mais novo modelo que ela acabou de lançar Comprei, tá aqui, vocês sabem que eu gosto bastante de colecionar nível a laser E olha esse Quero fazer aqui com vocês um review, um box básico aqui do aparelho em si, tá? Primeiro, é um aparelho que tem 16 linhas, ok? Linhas verdes, o que é muito bom pra você conseguir trabalhar no seu dia a dia Principalmente num ambiente que esteja muito iluminado, luz natural do dia a dia Então já é uma ótima vantagem tendo linha verde Como ele é um aparelho que tem 16 linhas Eu vou desligar ele aqui, que inclusive, ó, controlezinho remoto, tá? Olha só que legal Vou ligar uma aqui na vertical, tá? Essa primeira linha na vertical Vou ligar a outra aqui na vertical Então a gente já tem dois pontos de nível a laser ligado aqui Vou ligar agora a horizontal de baixo e a horizontal de cima Detalhe, esse tripézinho aqui já vem no kit Calma que eu já vou mostrar pra vocês aqui Então, o interessante do aparelho Quero começar falando do aparelho em si 16 linhas, linhas verdes Você consegue perceber aqui, ó, na parede, ó A gente tem, deixa eu jogar ele aqui de lado, ó Eu tenho linha vertical aqui, tá? E tenho duas horizontais aqui E se você perceber, ele pega, ó, 360 graus no ambiente Tanto na horizontal, tá? As duas linhas na horizontais Quanto na vertical Olha só Ele vem, sobe lá e desce ali também Então, é um nível que vai te dar uma linha Pra você fazer o alinhamento de qualquer serviço que você for fazer 360 graus, tá? Linha verde Mostra aqui bem de pertinho, Teu, ó Vamos lá Deixa eu mostrar Primeiro Ele tem o controlezinho remoto Que você consegue ligar e desligar todas as linhas Ele tem o trava-pêndulo aqui, ó Pra você desligar o aparelho E automaticamente travar o pêndulo do laser Pra ele não ficar batendo Você ligou Ele automaticamente vai ligar Esse apito aqui que ele fica fazendo, ó É quando ele estiver fora de nível O próprio aparelho não estiver numa base nivelada, tá? Ou no seu tripé, não tem problema Se ele parar de apitar, ó É porque ele tá pronto Ele tá te dando um nível legal Tem o visorzinho aqui também Pra te mostrar a porcentagem da bateria Agora ela tá em 70% Tem os comandos aqui em cima de liga e desliga E também você consegue ligar as luzes aqui também, ó Tá? Olha só que legal Você consegue ligar e desligar Ou pelo controle também, tá? Deixa ele quietinho aqui agora Vou desligar ele Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que que vem na caixinha, tá? Essa aqui é a caixinha da Tresna Olha que maletinha bacana, galera, ó Pra você carregar no seu dia a dia Olha isso, ó Tá? Tudo isso daqui Tripé com todos os acessórios Vem dentro dessa caixinha aqui, ó Vem ver comigo Tô fazendo um box com vocês, galera Porque eu curti, gostei Eu já tinha comprado o modelo anterior Que a Tresna tinha lançado E quando ela lançou esse aqui Eu adquiri também Então Essa aqui é a sacolinha Que vem o tripé Esse tripé aqui, galera Faz parte do kit Esse tripézinho que vocês estão vendo aqui, tá? Quando você compra o aparelho Ele vem junto O que que vem mais? É tipo Vamos lá Controle remoto Tá aqui Basezinha pra você não deixar o aparelho no chão Tá certo? Tá aqui também Receptorzinho Pra você fazer A captação da linha do laser A pouca distância aqui assim também Legal Base pra colocar na parede Tá? Você pode colocar o aparelho nível laser aqui Se sua superfície lá for metal Você já encaixa direto aqui Duas baterias Uma tá nele Olha lá Uma já tá aqui nele A outra tá aqui O que é bem legal Enquanto você carrega uma Você consegue utilizar a outra Carregador Pino universal aqui brasileiro Que eu achei muito interessante E Duas coisas que eu quero mostrar pra vocês aqui Que eu achei O diferencial Nesse kit da Tresla Tem a maletinha Tem o aparelho em si Que eu acho bem legal Isso aqui é um ambiente Que a gente tá construindo E eu vou tirar o nível aqui agora Pra fazer o meu forro em drywall Mas eu parei Pra mostrar esse aparelho Que eu comprei pra vocês Então Duas coisas que eu achei Na verdade tem bastante coisa legal aqui Maletinha Ponto positivo Duas baterias também Ponto positivo Linha verde 16 linhas Muito bacana O tripé também Show de bola E a Tresla manda também No kit Esse aparelhozinho aqui O que é esse aparelho? Édipo Esse aqui é um detector Da linha do seu laser Pra que serve isso? Esse aparelho aqui Eu tava lendo as especificações dele Ele tem um alcance Olha lá que legal De até 60 metros Você consegue fazer a marcação Do seu nível lá Até 60 metros de distância Porém a gente sabe Que conforme Vou ligar aqui a outra linha Vamos imaginar Vamos lá Liguei Conforme você vai se distanciando Do laser Essa linha aqui Vai ficando mais fraca E quando tá num ambiente Muito iluminado Luz natural Enfim A linha quase A gente não consegue ver No dia a dia Então Esse aparelhozinho aqui É pra isso Que vem no kit O que vai acontecer? Você vai ligar ele Você vai selecionar aqui E aí Dá uma olhada O Matheus vai ficar aqui dentro Desse quarto Que a gente tá construindo Ao lado do laser Fica aqui Só pra galera ver Eu vou aqui Eu vou aqui Sei lá Vou andar uns Deixa eu ver Daqui tá dando uns 10 metros Eu vou andar uns 20 metros aqui Vai A Tresna fala Que é até 60 Tá galera Então Por exemplo Eu tô vendo aqui O laser bem fraquinho Aqui Tá Ele tá bem fraquinho aqui Imagine que eu tivesse A mais distante ainda Então Esse receptor aqui A hora que eu passar O nível Aqui o receptor Na linha verde Que o laser Tá me dizendo aqui Ele vai apitar E vai me dizer Exatamente Aonde que É pra eu fazer o risco Do nível Do meu laser lá Então Percebe? Se é um ambiente fechado Igual vocês estão vendo Aí dentro Sem problema Não precisa usar o receptor Mas Quando é um ambiente longe Um ambiente grande Comprido Largo Que você consiga fazer Ou até mesmo Em ambientes abertos Que nem é aqui Aqui a gente tá num sítio Se eu fosse marcar Como daqui Lá no carro Sei lá Dar uns 50 metros Daqui lá Eu iria precisar Do receptor Então o receptor É pra isso Eu tô com o laser Aqui dentro do quarto Vou lá Até 60 metros Passo o receptor Lá A hora que ele Passar a linha Passar A hora que ele sentir O receptor A hora que ele detectar A linha aqui Nesse centrinho Ele vai apitar A hora que ele apitar E ficar verdinho Aqui É onde eu vou riscar Exatamente Aqui do lado O meu nível Nesse meu ponto Lá que eu tô tirando Então É mais um ponto positivo Que eu achei bacana Nesse kit Nesse aparelho Aqui da Tresda Tá Vou repetir pra vocês Nível a laser 16 linhas Olha só que legal 16 linhas Duas horizontais Duas verticais Todo quanto é lado Você tem Nível e linha A laser Aqui pra tudo quanto é lado Vem com esse tripézinho Aqui no kit Você não precisa Comprar isso aqui Por fora Já vem no kit também Tá certo Receptor Pra você Captar o seu nível O seu ponto de nível A laser Até 60 metros De distância Tá Duas baterias Uma já tá aqui Sendo usada A outra tá aqui também Carregador Aquele receptorzinho Também Verdinho Tradicional Que a gente consegue ver Aqui em um ambiente Normal Base pro aparelho Não ficar no chão Além disso Mostra aqui bem de perto Essa base aqui também Que vocês estão vendo aqui Essa também é uma basezinha Que vem separado Tá Ele tá no tripé Deixa eu soltar aqui pra vocês Ele tá no tripé Só que Isso aqui também É uma base galera Dá uma olhada Deixa eu desrosquear aqui Vocês vão ver Olha só que legal É uma outra Um outro acessório Que você consegue ter também Olha aqui Mostra aqui pra galera Viu só que legal É uma outra basezinha também Então você tem Essa base Você tem Essa base Você tem o tripé Tá Com todos os acessórios Que a Tresna tem Nesse kit Desse aparelho aqui Da Tresna Lançamento E ah Mostrei pra vocês Visorzinho aqui também Mostrando a carga Da bateria Tá bom Então galera Um preço Um custo benefício Muito bom Pela quantidade De acessórios Que a Tresna Tá mandando no kit Esse aparelho Tá na faixa De R$1.300 O valor dele Tá Vou deixar o link Pra vocês aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Diretamente É vendido pelo Mercado Livre Diretamente pela Tresna Eu comprei por lá Diretamente pelo site Do Mercado Livre É o mesmo link Vou deixar aqui Na descrição pra vocês Saiu pra mim Na faixa Se eu não me engano Acho que R$1.300 E alguma coisa R$1.370 R$1.350 Não lembro agora Mas tá nessa faixa aí Dependendo da tua região Se vai ter frete ou não Se o frete vai ser grátis ou não Aí tem que ver Se vai ficar R$1.300 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 Alguma coisinha Mas o kit Não é só o aparelho Que é R$1.300 É o nível a laser É todos os acessórios Que vocês estão vendo É o tripé E é principalmente O receptor Que você consegue pegar O seu nível Até 60 metros de distância Fechou? Então é um box Básico aqui Desse aparelho da Tresna Que eu achei Muito interessante Comprei Pra gente estar utilizando Aqui agora Nas nossas obras Vai me servir Bastante aqui 16 linhas Linhas verdes Olha lá que legal 16 linhas Linhas verdes E Vamos botar ele Pra rodar aqui Agora na empresa Vamos começar a utilizar Ele agora Aqui nos nossos projetos Nas nossas obras Tá bom? Link de compra Tá aí embaixo Na descrição Como eu falei Pelo Mercado Livre Só você clicar Já vai direto Pro site da Tresna Lá dentro do Mercado Livre Pra você adquirir Esse modelinho aqui Que já é o segundo Eu já tinha comprado O primeiro modelo Da Tresna Mostrei pra vocês Aqui também E agora já é o segundo Gostei tanto do primeiro Que eu comprei o segundo Aqui também Pra gente utilizar Fechou? Site da Tresna Compra pelo Mercado Livre Aí embaixo Na descrição Espero que vocês tenham curtido Gostado desse conteúdo aqui Um abraço Até o próximo vídeo